Saudações Vascaínas e o povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, tinha tempo que eu não fazia vídeo assim, né? Fazendo vlog, falando sobre time, muita coisa acontecendo e com o lance da live, problema com internet, problema para montar um monte de coisa, computador que quebra, enfim. Vida de Vascaínas Sincero não é fácil, mas eu consegui dar um jeitinho que eu queria muito falar disso referente à escalação do Zé Ricardo, o que o Zé Ricardo pode trazer para o Vasco em relação à escalação, escolha de jogadores, enfim. Com isso, não daria para fazer isso numa live, porque eu não conseguiria explicar muito bem, eu não poderia exemplificar muito bem as coisas, então decidi fazer um vídeo para explicar melhor isso para vocês. Enfim, eu vou passar mais ou menos como está o Vasco, qual é a situação referente a Zé Ricardo, como ele costuma trabalhar elenco e quais são os possíveis jogadores que podem ganhar espaço e como eles jogariam no esquema Zé Ricardo. Vai ser um vídeo um pouco longo, eu vou tentar encurtar o máximo que eu puder, para que não fique algo maçante. Nada mais comum do que começar pelo gol, né? Nós só temos um bom goleiro, que é o Martin Silva. Muita gente pode estar falando, ah, mas tem o jogador da base, que foi muito bem. Tá, na base, gente. Não é a mesma coisa subir um garoto só porque ele jogou bem na base, subir ele para colocar ele de titular no Vasco para assumir uma responsabilidade dessa. Não acho uma boa. Tem o Jordi, que parte da torcida gosta, parte da torcida não gosta. Mas, enfim, também não é um jogador que me inspira tanta confiança. Eu acho que tem muita qualidade o Jordi, mas ainda precisa ganhar ainda amadurecimento, precisa ainda ganhar um pouco mais de corpo de jogador. Com isso, nos deixa com o Martin Silva, que é o nosso goleiro titular. Apesar de alguns vascaínos estarem questionando a qualidade do Martin Silva, falando que ele não está a mesma coisa, que está perigando em alguns lances, está levando gols fáceis. Apesar disso tudo, no Campeonato Brasileiro, para mim, o Martin Silva é um dos melhores goleiros. Eu acho que ele, sim, teve algumas falhas. Alguns gols que ele levou eram gols fáceis, gols que eu diria defensáveis. Mas, teve outros lances assim, que daria para o Martin Silva intervir. Mas, mesmo assim, teve muitos outros lances de gols que o Vasco levaria, se não fosse pelo Martin Silva. Ele tem muita qualidade como goleiro, é um ótimo goleiro. E já ajudou muito o Vasco, e vem ajudando o Vasco. Esse último jogo contra o Fluminense, ele mostrou isso. Ele se adiantou a todas as jogadas, foi preciso. Enfim, para mim, o Martin Silva é indispensável, no momento, no gol do Vasco. E é disparado um dos melhores goleiros do Campeonato, na minha humilde opinião, logicamente. Às vezes vai falar, pô, mas o Martin Silva leva gol direto. Ele toda hora está sendo zerado no Cartola, isso e aquilo. Cara, o Martin Silva pegava uma zaga que deixava ele frente a frente com o atacante quase que sempre. Às vezes, era o goleiro contra dois atacantes. Não dá para ele fazer mágica sempre. Então, acho que no goleiro, pelo menos, não se mexe. Para mim, o Martin Silva ainda é indispensável no Vasco. Lateral direita. Eu vou fazer um vídeo específico sobre a lateral direita do Vasco. Então, eu não vou falar muito dela aqui. Nós temos o Gilberto, o Madson e o Pikachu. O Madson jogou muito bem contra o Fluminense, cavou uma possível titularidade. Nós temos também o Gilberto. Acho que o Pikachu corre muito por fora nessa vaga de titular. Mas, por enquanto, talvez manter o Madson para dar uma sequência para ele, para ver como ele vai se comportar. Na zaga, nós temos várias opções. O certo é que o Anderson Martins estará de titular. Ele foi muito bem contra o Fluminense. Preciso nos desarmes. Se antecipou a quase todas as jogadas. Então, correto é garantir ele como titular. Aí, nós temos de nomes fortes para o lado dele. Paulão, Breno, Rafael Marques, Lucas Rocha. Eu coloco o Ricardo Graça bem menos que eles, porque é da base, ainda não teve rodagem. Então, acredito que o técnico não usaria ele. O Ricardo Graça, atualmente, é o sexto ou sétimo zagueiro. É só se tiver algum problema muito sério. Ah, tem o Jomar também, lembrei. Tem o Jomar. O Breno jogou muito bem ao lado do Anderson Martins. Encaixou bem, fizeram uma boa dupla de zaga. E, talvez, seja uma boa manter essa dupla. O Paulão, que, na época, era o meu preferido para estar ao lado do Anderson Martins, vinha de lesão, está ainda no banco e, por enquanto, corre por fora. No momento, a vaga do Breno. Rafael Marques tem uma qualidade que eu acho mediana. Acredito que ele tenha um nível parecido com o Paulão ou o Breno, mas eu acho que um pouco abaixo. Na minha opinião, seria a terceira opção. E o Lucas Rocha mostrou um bom futebol. Ele mostrou ser um zagueiro rápido. É um zagueiro que, quando o Vasco toma um contra-ataque rápido, ele consegue se posicionar bem e tentar interferir na jogada antes que ela se conclua. Então, talvez, dá um pouco mais de chance para o Lucas Rocha. O jogador veio de empréstimo, é uma aposta do Vasco. E, talvez, sei lá, dá um pouquinho mais de rodagem, entra em um jogo ou outro, para ver se, de repente, pode ser uma solução a longo prazo para o Vasco. No lateral esquerdo, a disputa é pequena. Nós temos o Ramon, que é soberano. O Henrique, que boa parte da torcida não gosta. E o Alain, que é da base. Esse corre muito por fora. Acredito que o Alain não tenha chance de titularidade. O Henrique, eu acredito que ele é limitado. Eu acho que o futebol do Henrique é esse que foi apresentado. Eu acho que ele não vai evoluir muito mais que isso. E o Ramon, apesar de ser um jogador que eu não gosto, pela postura que ele já teve no passado, ele, como jogador, no momento, ele é indispensável. Ele recompõe bem, ajuda muito na defesa, ajuda na transição ao ataque, e é perigoso pelo lado dele do campo. Ele acerta, geralmente, nos cruzamentos, e também finaliza. No jogo contra o Fluminense, ganhamos com um gol do Ramon, que foi um belo chute. Não é a primeira vez que ele tenta essa finalização. Dessa vez, ele acertou. Então, no momento, o Ramon é o titular absoluto da lateral esquerda. Tá, agora eu vou separar um pouco o setor de meio campo. Entre os jogadores que ficam na transição, no caso, os volantes, e os jogadores de meio pra frente. Eu vou falar, unicamente, agora, dos volantes. Na era Milton Mendes, o Jean tem sido absoluto. Ele é o volante do Vasco oficial. E acredito que isso não mudará com a vinda do Zé Ricardo. O Jean, ele é um jogador muito voluntarioso. Ele se doa em campo, ele corre atrás da bola sempre. Ele não para, ele tenta. Enfim, é um jogador que dá muito sangue em jogo. Ele tem garra, ele tem gás. Não importa o período do jogo, se é aos 2 do primeiro, ou se é aos 43 do segundo, você vai ver ele correndo. É um dos jogadores que sai exausto de campo de tanto correr. Agora, falar que o Jean é um jogador ultra habilidoso, não é. Ele não é um jogador que vai dar um passe diferenciado. Ele não é um jogador que vai ajudar na armação da jogada. Ele não é esse jogador. Não é o jogador que vai ajudar a finalizar uma jogada. Ele é o jogador que vai dar contenção à zaga. Essa é a função do Jean no Vasco. Ajudar a marcar e não deixar a zaga desguarnecida. Se depender dele para fazer lançamento, para ajudar na criação, não é o forte dele. Porém, acredito que ele tem que ser o primeiro homem de meio campo. O Jean ajudando na zaga. Tá, e agora de segundo volante. Aí nós já temos um problema sério. Bem, o segundo homem de meio campo, que seria o segundo volante, ele tem uma função um pouco mais diferenciada. Teoricamente, os dois volantes fazem essa função. Ajudam a defender e ajudam na transição para o ataque e aparecem como um elemento surpresa. Mas no futebol de hoje em dia, geralmente se coloca um volante fixo, marcador, que é aquele que fica um pouco atrás, e solta um pouco mais o outro volante, que seria um volante um pouco mais habilidoso, mas que tem bom porte de marcação. O Vasco estava tranquilo nessa posição no início do ano com o Douglas Luiz. Ele era um volante que ajudava na marcação. Não era o forte dele, mas ele ajudava. E ele tinha muita habilidade, sabia girar bem a bola, sabia tocar bem e ajudava na finalização, chegando como elemento surpresa. Quando o Douglas Luiz estava para ser vendido, eu falei na época que poderia ficar mais um pouco, porque o jogador ainda não iria jogar no Manchester City, então ele poderia ficar pelo menos ao final do ano no Vasco. Muita gente falou, ah, não, deixa ele ir. Vai vir o Bruno Paulista, o Bruno Paulista vai tirar de letra, ele vai pegar esse meio campo do Vasco e tal. E não foi assim. O Bruno Paulista chegou, mostrou seu futebol, mas até então não agradou. O que acontece? Não é que o Bruno Paulista seja ruim. Ele é um volante que tem boa presença, tem bom toque, ele marca muito bem, tem passe preciso, mas ele é muito afobado. Ele marca de um jeito que quase sempre dá em cartão amarelo. Na hora de construir as jogadas, nem sempre ele dá o passe correto. E na hora que o time está saindo para o ataque, se ele vê que deu uma abertura, ele tenta o chute, não importa o quão longe do gol ele esteja. E às vezes, a melhor saída é construir a jogada, tocar para quem vem de trás, deixar um volume maior de jogadores no campo adversário. E ele não costuma fazer isso. E o Bruno Paulista tem outro problema. Ele dá passes perigosos perto da área de defesa, o que proporciona contra-ataques que, às vezes, o time não está composto para defender. Então, tem esse problema sério com o Bruno Paulista, mas as opções não são tão boas assim. Nós temos o Wellington, é um volante que não tem boa saída de bola, não tem um passe tão preciso, mas é bom relativamente na marcação. No jogo contra o Fluminense, encaixou bem. Jean e Wellington ajudaram bastante na marcação. Fora eles dois, nós temos os garotos da base, Andrei e Bruno Consendi. Porém, são jogadores da base, são apostas. Podem dar certo, como não. O Andrei, nas vezes que ele entrou, ele entrou até bem. Ajudou bastante na composição, mas, enfim, ainda não é esse jogador. Como eu disse, é aposta. Não dá para acreditar que o Andrei vai chegar lá e vai tomar conta do meio campo. Isso pode acontecer, pode sim, mas pode acabar queimando também o garoto. Então, no momento, acredito que a vaga esteja sendo disputada por o Wellington e Bruno Paulista. Na minha humilde opinião, mesmo achando arriscado, eu colocaria o Bruno Paulista, por ele ser mais habilidoso. Dependendo, se ele entrosar com o time, talvez ele perca um pouco esse ímpeto dele de querer finalizar as jogadas antes de construir elas e, de repente, um toque do Zé Ricardo nele para ele acalmar um pouco na hora da marcação. Marcar em cima, sim. Tentar sempre a bola, sim, mas sem fazer falta. Não vai adiantar ele ficar levando o amarelo toda hora. Bem, isso de segundo homem de meio campo também dá para colocar alguns meios improvisados. Aí você tem Wagner, você tem Evander, você tem Yago Pikachu, que são jogadores que também ajudariam naquele setor. Mas não vou falar de improvisos por enquanto, só de jogadores que são da posição. Então, teoricamente, os homens de meio campo seriam Jean e Bruno Paulista, na minha humilde opinião. Agora, da parte ofensiva. Vamos lá. O Vasco pode jogar de duas formas. Uma delas é como o Vasco jogou contra o Fluminense, que seria com uma linha de três meios com um único atacante. Ou o Vasco pode jogar com um meia e três atacantes. Dois abertos e um centroavante fixo. No caso de três meias, pode ser a escalação que usamos contra o Fluminense. Nenê no meio, ajudando na criação das jogadas. De um lado, Matheus Vital, que dá um pouco de fôlego, um pouco de juventude, tem habilidade e carrega bem a bola. E do outro lado, Wagner, que também tem um bom futebol. Ele ainda não mostrou todo o seu potencial de jogador. Wagner joga muito mais do que isso que ele apresentou até agora. Mas ele está evoluindo bastante. E se ele chegar ao nível ideal dele, aí sim ele seria uma ótima opção por aquele lado. Então, o Vasco teria essa linha com esses três homens, que poderiam ajudar na criação da jogada, na transição para o ataque. De jogadores dos lados, você também pode colocar Escudeiro, Guilherme Costa, você tem aí também o Paulinho, que joga um pouco mais atrasado às vezes. Tem uma camada grande de variações que você pode utilizar se você fizer uma linha de três meias. E vai depender muito da cabeça do Zé Ricardo. Na minha opinião, se for para colocar uma linha de três meias, utiliza essa que foi feita pelo Valdir Bigode, com Nenê, Matheus Vital e Wagner. Tá, e se nós colocarmos um meia fixo com três atacantes, como seria? Então, nesse caso, um meia teria que ser um meia habilidoso, de bom passe. Aí ficaria Nenê, Wagner, Matheus Vital e Evander. São jogadores com essa característica, que tem bom passe, que tem visão de jogo, que podem enfiar uma bola para um atacante pegar em boa posição, para colocar a bola no meio, para alguém finalizar. Todos esses jogadores que eu falei, têm essa característica. Claro que cada um tem seu nível de habilidade. Estou falando da característica. Todos eles podem fazer isso. Bem, aí nesse caso de três atacantes, o Vasco precisaria de um centroavante, que poderia ser Luiz Fabiano, Andrés Rios, Tales, Paulo Vito. São esses os jogadores que podem jogar ali no meio. Entre eles, os únicos que têm características de centroavante, que é o jogador que faz o pivô, que segura a bola, seria Luiz Fabiano e Tales. Mas Andrés Rios já mostrou que pode fazer essa função e Paulo Vito já mostrou que pode fazer essa função. Claro que quem faz isso melhor seria Luiz Fabiano e Tales, teoricamente. E pelas pontas, nós temos uma camada variada de opções. Nós poderíamos utilizar Paulinho, Paulo Vito, Andrés Rios, Manga Escobar, Éder Luiz. Seriam os atacantes que têm essa opção pelos lados, que podem ajudar. São jogadores de velocidade, teoricamente. conhecem a posição, conhecem esse lado do campo, sabem como trabalhar a bola para o meio, para poder criar jogadas ofensivas. Também teríamos variações de improviso. Escudeiro já jogou nessa posição, Guilherme Costa já jogou nessa posição. Então seriam outros jogadores que poderiam também fazer essa função. Enfim, no caso do Vasco escalado com três atacantes, eu colocaria Paulinho e Paulo Vito, que são jogadores velozes e de habilidade, e Luiz Fabiano centralizado. Eu acredito que seria a melhor escalação momentânea para o Vasco. Passando a escalação toda, ficaria Martin Silva, Madson, Breno, Anderson Martins, Ramon, Jean, Bruno Paulista, Nenê, Wagner, Matheus Vital, Luiz Fabiano. Passando essa mesma formação com atacantes, a parte de trás até o Nenê ficaria a mesma, e nós teríamos Paulinho e Paulo Vito nas pontas, e Luiz Fabiano centralizado. Seria essa a escalação que eu consideraria ideal. Ok, Zé Ricardo nisso tudo. Como ele trabalha? Por que eu passei essas duas opções? Porque o Zé Ricardo, ele costuma usar essas duas variantes. Ele costuma apostar mais no sistema com um jogador habilidoso centralizado, e três atacantes. Dois rápidos pelas pontas, e um centralizado. Nesse caso, seria a opção de Paulinho, Paulo Vito e Luiz Fabiano. Porém, o Vasco tem uma camada maior de mesa, então o Zé Ricardo poderia utilizar a situação que o Valdir Bigode criou. Enfim, como o Vasco venceu o Fluminense, utilizando a escalação com meias, acredito que não mudará muita coisa. Não acho que o Zé Ricardo vai mexer muito nesse esquema. O Vasco criou muita coisa. Estudando um pouco o esquema de jogo do Zé Ricardo, ele trabalha com o volante de contenção, ou seja, Jean e Wellington provavelmente seriam mantidos, ou Jean e Bruno Paulista. Dificilmente ele iria improvisar um meio ali. E ele trabalha com jogadores rápidos pelas pontas. Então, talvez poderemos ter Paulinho, ou Manga, ou Paulo Vito, um desses entrando na vaga, de repente, de Matheus Vital, ou Wagner. Ou até dos dois. É possível que o Zé Ricardo trabalhe com jogadores velozes do lado. É uma possibilidade, não é certo. Como eu disse, isso é estudando o trabalho dele. É possível que isso aconteça. Bem, basicamente isso. Até que falei bastante. Achei que o vídeo seria um pouco mais curto. Mas me diz você, qual você acha que será a escalação que o Zé Ricardo trará para o Vasco? E quem você acha que terá mais possibilidades nesse elenco, junto ao Zé Ricardo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí. Beleza, então? Valeu, falou e até... Até mais.